Fala galera, beleza? Já pensou em ganhar dinheiro sem sair de casa? Com o parque digital? Pois é, tá fácil, hein? Faça igual o meu amigo Leonardo Silva, é isso? Baixe o e-book digital gratuitamente. Demé, é nóis que tá! Tudo bem? Opa, tudo bem? Prazer. Tudo bem? Funcionário do governo, tudo bom com o senhor? O senhor pode dar uma olhadinha aqui? Pode aproximar aqui. Somos do governo, aqui ontem ele lançou uma lei, graças a Deus, né? Que lançaram essa lei, e essa lei, ela entrou ontem às 18 horas, né? São e quantos aqui? Aqui somos em 5. 5 pessoas? 5 pessoas. Tá, beleza. Alguém já cagou hoje? Como assim? O que você quer saber com isso? Não, peraí, deixa eu te explicar. A lei é o seguinte, o governo implantou agora que vão ter que cagar agora na escala 12 por 36. Um dia sim, um dia não. Você tá de sacanagem comigo, cara? É sério. Eu posso dar uma olhada na privada? Não, não. Isso não. Não, tá, porque é o seguinte, inclusive a gente tá com o aparelho no carro que vamos ter que colocar na privada do senhor, e ela marca a bunda das pessoas que cagou mais de... Você vai querer cuidar da minha bunda agora, meu? Não, é o governo. Então vai você e o governo pra aquele lugar, cara. Você tem... Porra, eu enche o saco aqui, meu. Tô trabalhando, meu. Você vem me encher o saco. Eu sei, é que a lei foi aplicada a ONU. Ah, para com isso, meu. Tá bom, senhor. Vai, vai cuidar de outra coisa. Mas o governo que lançou a lei. É, mas vai você e o governo pra aquele lugar, meu. Eu sei, mas vocês não vão poder estar cagando. Ah, se liga, meu. Vai com essa prancheta aí e... Tá bom. Sabe o que você faz com ela? Sabe o que você faz com ela? Não. Cuida. Tá bom. Valeu, tchau. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Que liso. Tudo bom, querido? Prazer, Toninho. Tudo bom? Deixa eu falar com você. Sou funcionário do governo. E aí, ontem, graças a Deus, a lei saiu, né? Colocaram a nova lei. E são quantos aqui? Seis pessoas. Seis pessoas. Legal. Ótimo. Então, saiu uma lei ontem do governo. É uma escala 12 por 36. Você conhece essa escala? Que é um dia sim, um dia não. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Então, quer dizer, o que acontece? Vocês vão ter que cagar um dia sim, um dia não. Não vão poder cagar, assim, tipo, todo dia. Que negócio que é isso? Hã? Que negócio que é isso? Isso é uma lei do governo. A gente deve estar até com o aparelho no carro pra colocar na privada do senhor pra marcar a banda de... É lei do que falar isso? É, foi aprovada ontem 18 horas. Aí hoje a gente já tá nas casas pra... Não, não existe isso aí, não. Você tá tirando essa rua da minha cara. Não, querido. Inclusive, eu tenho até um aparelho que a gente vai colocar na tua privada. Eu vou ter que entrar lá. Alguém cagou hoje aí, já? Ó, amigo. Tô na minha casa, numa paz, num silêncio com a minha família. Eu quero que você fale uma besteira dessa, meu. Você presta atenção, hein, meu. Ó, querido. É o que você tá falando. Não, só tô falando que a lei entrou e que vai ter que cagar um dia sim, um dia não. Não vou poder tá cagando todos os dias. Não existe isso, não, meu. Não existe isso, não. Não é palhaçada sua, meu. Não é palhaçada. Faz uma coisa, meu. Pega as tuas coisas, segue o teu rumo. Calma, querido. Eu só tô falando que é uma lei que o... Eita, calma, querido. Olha as palhaçadas que você tá falando. Não é, mano. O governo... Tá me tirando, maluco? Não, o governo vai ter que cuidar da bunda de você. Não, o governo do caralho. Você tá me tirando, né, maluco? Ah, tá bom, beleza. Não é que você vai sair fora. Tá bom, beleza. É a melhor coisa, tá? Tá bom, beleza. Se você não sair fora, tem um postinho da polícia ali, ó. Tá bom. Vou chamar os caras aí pra te pegar. Não, fechou. Beleza. Eu não vou falar mais nada com você. Eu não vou perder meu tempo. Tá bom, valeu. Valeu, cagão. Você deve cagar o dia inteiro. Vocês estão assistindo Retrospectiva 2019 do Canal do Delício. Beleza, é nóis que tá. Irmão, pode dar uma palavrinha com a gente? Pode ser? Como é que é o seu nome, brother? William. O grande William, meu xará. Já gostei. Da Baixada? Não, não. Bora onde? E da Piscirica da Serra. Capsirica, é nóis então. Tamo junto. Paralhão é o seguinte, uma brincadeirinha pra você ganhar 20 conto. Então é o seguinte, não pode falar no microfone. Topa brincar? Beleza. Perdeu. Valeu, irmão. Obrigado. Tamo junto, é nóis, hein? Primeiro já caiu, valeu. Posso colocar lá no canal? Morou. Tamo junto, irmão. Pode dar uma entrevistinha pra nós? Canal do Delício. Toninho Tornado. Ah, eu acredito, gente. Tudo bem? Tudo bom e você? Seu nome? Rosa. Rosa. Rosa, o barato é o seguinte. Adivinha? Não sei. É o seguinte, você vai ganhar 20 conto pra você fazer uma brincadeirinha comigo. Tipo? Tipo assim, não pode falar no microfone. Topa brincar? Mas vai demorar? Perdeu. Obrigado. O meu motorista tá ali me esperando. Valeu. Não pode falar no microfone. Vou fazer com ele aqui. Chamou, dançou, meu irmão. Tá falando pra ele aí, ó. Tudo bem? É o próprio. É o próprio. Vamos fazer uma brincadeira aqui com você, tá bom? Tá. Vamos lá. Tá preparado? Manda. É, seu nome? Renato. Quanto tempo aqui na Baixada? 30 anos. 30 anos, hein? E aí, o que que tem aqui de bom aqui? Cerveja, açúcar, tijeranta e água. Ó, legal, hein? E aí, tem um peixinho? Só final de semana, sabe? Domingo, faz na barraca do lado. Aqui não pode fazer. Top. A brincadeira é o seguinte. Eu vou te dar um prêmio de 20 reais. Sim. Tá? A brincadeira é o seguinte. Não pode falar no microfone. Você topa brincar? Se for que não pode falar... Obrigado. Perdeu. Mamãe. Se continuasse quieto, você tinha ganho. Mamãe. Valeu. Obrigado. Ha, 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 ha. Não, é rapidinho. É uma brincadeira, tá? O seu nome? Geraldina. Geraldina. Mora aqui na Baixada? Sim. Legal. Quanto tempo? Tem 18 dias. 18 dias? Morava onde? Minas. Opa, minha conterrânea. Eu sou de BH, mas moro em São Paulo. Que bom. Você, que lugar de Minas? Montes Claros. Montes Claros. Terra boa. A parada é o seguinte. Quero te dar um prêmio de 20 reais. Tá? A brincadeira é o seguinte. Não pode falar no microfone. Você topa brincar? Sim. Perdeu. Valeu, obrigado. Perdeu, valeu. Tamo junto. Obrigado. Uma palavrinha pro meu canal? Tudo bem? Prazer, Torinho, Tornado. Da RedeTV, tudo bom? Bom dia, beleza. Tudo bem? Pode dar uma palavrinha pro meu canal? Qualquer um dos dois? Nossa. Pode ser? Beleza. Tá valendo? Valeu. Seu nome? Felipe. Mora aqui na Baixada? Não, sou de São Paulo. São Paulo. Que bairro lá? Saúde. Saúde, Zona Sul? Zona Sul. Zona Sul, beleza. Também sou de São Paulo, da ZN, Zona Norte. Zona Norte. Tamo junto. A parada é o seguinte. Vou fazer uma brincadeira com você pra você ganhar 20 reais. 20 reais? Demorou. Pode ser? Então, a brincadeira é o seguinte. Não pode falar no microfone. Você topa brincar? Você mora onde? Que lugar de São Bernardo mesmo? Você não pode falar no microfone? Continuasse, você ia ganhar, porra. Valeu, perdeu. Valeu, mano. Obrigado, velho. Caraca, você viu que eu consigo arrancar do cara? Valor de 20 reais, tá bom? Dá pra tomar um suco. Né? Beleza? A brincadeira é o seguinte. Não pode falar no microfone. Você topa? Sim. Perdeu. Valeu, obrigado, hein? Não pode falar não. É, eu falei, não pode falar no microfone. Você falou. Já tinha que ficar quieta. Vocês estão assistindo Retrospectiva 2019 do Canal do Delício. Belê? É nóis que tá. É nóis que tá. Vocês estão assistindo Retrospectiva 2019 do Canal do Delício. Belê? É nóis que tá. E aí, moça? Oi. Pode me ajudar, não? Você que tá de óculos. O que seria? Então, perdi aqui um negocinho. O que seria que você está procurando? É quase brilhante, sabe? Mas não é... Foi bem por aqui, bem na hora que eu passei aqui. Tava... Você olha por aqui que eu vou estar... Eu vejo por aqui. Ah, achei. Por favor, sacanagem, né? O quê? Uma caneta você tava procurando? Uma caneta azul, azul caneta. Ah, eu pensei que era uma coisa importante. Eu quero... Não, querido. Ah, por favor. Desculpa. Vamos dar uma força aqui, irmão? Porra. Beleza? Tô procurando aí. Ah, mas perdi uma parada aqui, que se eu chegar em casa sem esse bagulho, a mulher vai falar uma parma. Perdeu um bagulho brilhantinho, irmão. Isso mesmo, cara? Essa mulher não... Ela vai dar uma cor bem... Olha aí, irmão. Você olha aqui que eu vou... Dando uma olhada. Você tá com pressa, irmão? Não, não. De boa? De boa. Tava aqui assim, ó. Baixar. Nada. Aqui, acho que não. Ah. Caramba, mano. O que que foi? Caneta azul. Azul caneta. Você pensou que era o quê? Caralho. Você pensou que era ouro, né? A caneta. Obrigado aí, viu? Falou, filho. Nossa, se eu chegar em casa sem, meu irmão, chicote estrala. Valeu, viu? Tudo bem, mano? Não dá uma forcinha pra mim, não, brother? O que aconteceu? Queria de uma paradinha aqui, mano. Que parada? Uma parada. Se eu chegar em casa sem isso, a mulher vai falar uma parma. Baixa aqui, ó. Você que tem uma visão boa, eu tô sem o óculos, mano. Perdeu o quê? Eu perdi uma parada que você... Você tá com pressa? Você tá com a família aí, não? É, eu tô com a minha família ali, ó. Tô ali esperando. Tava por aqui, ó. Nossa, na minha cara. Ô, irmão, você tá tirando, tio? Por quê? Ô, com a minha família ali, você vem falar que perdeu o quê, tio? A caneta... Azul caneta. Azul. Azul caneta. Aí você tá de brincadeira, hein, irmão? Desculpa aí, só pedi pra ajudar, graças a Deus. Não tem brincadeira com os outros não, mano, que você pode arrumar pra cabeça, tio. Beleza. Valeu, vida. Tamo junto. É isso não, mano. Valeu. E aí, parça. Tá bom. Dá uma força aí. Tá fazendo o quê, grande? Curando o bagulho aqui. Se chegar em casa sem o bagulho aqui, fodeu, mano. Tem a visão boa? Foda. Você usa óculos? Não usa nada. Tá bom, não. Perdi por aqui, ó. Perdi por aqui? É. Acho que bateu na hora que bateu. A hora que bateu. Mano, deixa eu só. Nossa, aonde tá aqui? Pô, tá. Perdi o tempo, buraco. Você pensou que era o quê? Pensei que era outra coisa. É, não. Caneta azul, azul caneta. Valeu, viu? Achei, valeu, mano. Azul caneta. Vocês estão assistindo Retrospectiva 2019 do Canal do Delício. Belê, é nóis que tá. E aí, brother. Caiu aí, ó. O que é que? Caiu aí. Nossa, calda aqui, será? Acho que é a minha mesmo. Valeu, obrigado. Boa, boa. Deixa eu cair, ó. O que foi? Isso aí? Nossa, calda aqui, ó. Obrigado. Caiu daqui, será? Negão desse, não tem vergonha na cara, não, cara? O que é que foi? Calcinha. É, eu tirei, eu tô assado, mano. Você não tem vergonha, não, cara? Tô assado. Nego, vem desse. Vocês estão assistindo Retrospectiva 2019 do Canal do Delício. Belê, é nóis que tá. Fala, galera, beleza? É nóis, hein? Tamo junto aí, hein? Partiu. Já fiz uma. Bora fazer a segunda? Canal do Delício. Bombando. Se inscrevam, hein? E, ó, se deliciem de like. Belê? Partiu. Tatu. Chileno? Opa. Beleza? Posso pôr a bolsa aqui? Pode, fica à vontade. Beleza. É o quê? O salão tá ligado? É, na verdade eu queria fazer logo, mano. Tá. Tudo bem? Primeiro que eu fiz assim aqui, fiz essa aqui, eu fiquei meio com medo. Ah, legal, mano. Daí, tipo assim, eu tô meio preocupado, né, mano? Por quê? Ah, mano. Na primeira vez eu relei, né? Uma hora eu tô indo pra segunda. É grande? Você quer fazer ou não? Tá um pouquinho, ó. Porque eu fiz nenhum braço, daí eu quero fazer outro, eu tomei até um estimulante. Tem algum problema? Você tomar estimulante? Como assim? Relaxante? Ah, normal. Ah, relaxante. Nem sei, mano. Não tô sentindo mais nada. Certo. Eu tomei o barato, faz mais de meia hora. Certo. Tomei pra fazer daí, se puder dar uma olhada, se der pra fazer. No braço, você falou? É, no braço, mas não, não vou fazer nem esse, quero fazer aqui, ó. Quero que escreva aqui, palmito africano. Como assim, cara? Ah, por isso que eu falei, você tomei estimulante tamanho do barato. Tá tirando, já? Hã? Tem mulher aqui, cara, você tá tirando? Não, mano, eu até perguntei. Não, mano, eu até perguntei. Você tá falando sério? Aqui, ó, tamanho do barato. Ah, virilha? Mano, você tá louco, cara. Eu quero que você pegue aqui da raiz. Tá louco, você vem com o pau duro aqui, mano. Eu não tomei o estimulante, eu falei? Mas puder, mano, eu pensei que era relaxante, tio. Não, relaxante. Você tá tirando, né? Você não faz? Você não consegue escrever? Só escrever palmito africano. Mas puder, mano. Mesmo se fosse pra fazer, você não pode chegar desse jeito. Você tá louco? E eu vou chegar com o bagulho murcho, mano? Lógico, parça. E como é que o bagulho... Você não ia mandar eu tomar aqui o negócio? Mano, você tá tirando, né, parça? Ah, firmeza, já que não dá, então? Vai embora, tio. Eu sei, desculpa aí, velho. O tamanho do bagulho. Opa, Kaique. Opa. E aí? E aí? Beleza, mano? Você que é o cara. E aí? Tá bom? O que você tá querendo fazer aí? Então, mano, eu fiz, já tinha feito uma. Tá legal? O risco ficou louco, né, mano? Aí eu fiz essa. E aí, parceiro, beleza? Tudo bom? E aí, meio cabreirão de fazer a outra e tal. Ah, é? Por quê? Tá com medo de sentir dor? Não, acho que nem dá pra sentir e tal. Mas daí eu queria ver se você faz e tal. Ah, é? O que você tá preferindo fazer? Não, eu queria escrever, tipo... Não sei se você consegue me ajudar, né, mano? Tipo, eu tomei até estimulante. Assim, porque eu tô meio nervosão e tal. Eu tomei até um estimulante pra dar tempo de você até fazer, escrever. Por quê? O que que é? Aqui, então, aqui, ó. Se liga. Me inscrever aqui, ó. Palmito africano. Pô, ele tá louco, rapá? Como assim, é ruim? Chega aí, mano. Não, mano. O que que cara tá querendo aqui? Vê aqui. O que que ele está pensando em tatuá? Pô, o que que é isso, mano? Não, calma, mano. Vocês não são profissionais, mano? Ele tá louco. Aqui, ó. Queria escrever aqui, ó. Palmito africano. Vixe, mano. Eu vou querer dar, tio. Só escrever, mano. Por isso que eu tomei. Calma aí, mano. Beleza, mano. Pegar minha boca. Vai, vai. Vai, vai. Vocês estão assistindo Retrospectiva 2019 do Canal do Delício. Belê, é nóis que tá. E aí, galera, beleza? É dia de pegadinha, hein? E é o seguinte, o que vai rolar aqui hoje, se vocês quiserem assistir muito mais ainda, se inscrevam no canal do... Delício, belê? É nóis que tá. Ah, moleque, partiu. Fui. Vem aí, a saga da calcinha. Com ele, Toninho Tornado, o mestre das pegadinhas. Ah, moleque. E aí, beleza? Pessoalzinho, de seriedade, fazendo exercício, ó. É. Da hora, né? E você, tá com a família aí também? Estou, tô com a minha família ali. Ah, aquela galera lá? É. O que que é? Festinha? É aniversário da criança. Ah, do seu menino? Quem que é o Homem-Aranha? É o outro, Aldo. Ah, o de azulzinho lá. Da hora. Tá bem, gosto de vir aqui no ouro. Tô dando um rolê aí também, esperando uma mina aí, né? É mesmo? Escolhi uma loira da hora aí. É lá morando? Não, tô pegando, né? Aí, à noite, a gente vai dar um rolê. A gente marcou de fazer uma corridinha aqui hoje, aqui. Aí, eu vou... Vou pra cima, sem medo de ser feliz. É mesmo? Opa. Aí sim. Tô sorteirão mesmo. Já era. Tá certo, né? Fazer um corre, uma corridinha. Uma corridinha? Bichão, olha se o cardácio tá desamarrado aí. Aí é marcada, já, né? Aí. Vou ver se que é hora que ela vai chegar. Já vai? Só qualquer fanta, parceiro. Ah, mano. Você é louco, mano. Loirão ou é o João que você vai esperar? Que João, mano? Os caras são loucos. Isso aí, isso é pesado, hein? E aí, irmão? Beleza? Suave, bom dia. Você tem a atividade aí? Tá bem. Fazer um corre aí já já, fazer um aquecimento também. O negócio, isso é importante, né, mano? Tá até estalando aqui, ó. Você tá pôndo, pôndo. Nossa, já deu um estalo danado. Sai com o B.O.zinho mais tarde aí. É mesmo? Ô, e aí? Eu queria fazer... E esse B.O.zinho aí, cara? Mulher mesmo. Esse B.O.zinho, né? É, por quê? Só demorou. Falou? Demorou. Vou nessa aí. Só de ir lá. Valeu. Vocês estão assistindo Retrospectiva 2019 do Canal do Delício. Beleza? É nóis que tá. Fala, meus jovens. Coisão? Beleza? Tranquilo. Você tem... Dá uma cervejinha bem gelada, uma Heineken. Uma Heineken. Alguém. Não precisa abrir não, tá? Ah, você quer um abridor aí? Tem. Tem um abridor. Ó, o que que acontece? O primo meu trouxe isso aqui da gringa. Daí ele falou que quando abre faz um barulhinho. Aí você quer ver o zoom, né? Não, quero tomar cerveja também e ver o zoom. Tá bom. Aí você quer ver o zoom. Sem chance. Não fez o zoom. Não fez o zoom. Feito certo, né? Tá, e o que eu tenho a ver com isso? Não fez o zoom. Não, de boa. Traz mais uma. Pode trazer mais uma. Não, mas pra quê? Você quer abrir só as garrafas? Não, não. Eu vou pagar. Ah, assim que fizer o zoom. E se não fazer o zoom, você vai me pagar? Boa, pago, pago. Você não quer cobra pra você, não? Você quer tentar? Só vai que faz. Você fala que faz o zoom, então? É. Vê aí, às vezes tá fazendo e eu não tô ouvindo. Pode abrir, pode abrir. Não, pode abrir. Quase, né? Não, fez o zoom. Ainda não. Você viu o zoom. Não, daí aí, aí. Como é que eu faço aí o zoom? Você abriu duas cervejas, não fez o zoom? Não, vou pagar. Ah, você vai pagar. Tá bom? Dá mais um aí. Só pra tentar a última. Eu acho que você não vai entender na minha língua. Você quer fazer o zoom? Você não quer tomar cerveja? Não, eu vou pagar mesmo, assim. Só a última. Se você quiser trazer, eu... Com certeza? Com certeza. R$33,00. Eu sei, então. É que eu não queria que fizesse o zoom. Não, mas eu não tô preocupado com o zoom, não. Eu só tô preocupado em receber aqui. Se eu não beber, então eu não posso fazer mais nada. Não, mas aí eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Você pode fazer nada. Não posso fazer nada. Você pode. Como é que você não pode? Você me pede cerveja, você tá preocupado pra fazer zoom. É zoom, ele falou que veio da gringa. Tudo aí. Pode vir da gringa, da China, da Bahia, do... Ah, tá bom. R$33,00. Não tem. Não vou pagar. Qual, amigo? R$33,00. Aí, aí. Não estraga o meu dia, não. Não é que estragar o dia. Mas você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Não, não vou fazer nada. Só quero receber, só. Ah, e aí, se eu quiser não pagar? Eu tô que eu queria que fizesse o zoom. Ah, você não vai pagar, é isso? Calque. Vocês estão assistindo Retrospectiva 2019 do Canal do Delício. Belê, é nóis que tá. Cai, bra. Ai, eu tô sentindo. Ai, ai, ai. Não, não. Ai, ai. Você tá atirando? Cai, bra. Só dá uma... Ai, cai, bra. Ai, cai, bra. Boa? Não, encosta aí. Deita, deita, deita. Senta aí. Não me alisa muito, não, pai. Eu sei. Só fica estilado, hein. Ai, cai, bra. Boa? Sica a perna, não se mexe muito, não, hein. Ai, pai. Calma aí, mano. Eu te ajudo uma coisa. Agora, você tem que meadagem é outra, hein, pai. Ai, pai. Ai, pai. Só que a fita, pai. Você tá atirando, malucão. Tá tentando se dar um apoio aqui. É cãibra, velho. É cãibra o quê, xarau? Isso aí, gente. Aperta aí, então, com o... Ai, ai, ai. Caralho, você tá atirando nessa porra, filho? Você tá achando que tem moleque aqui, cuzão? Calma. Calma o caralho, parceiro. Eu tô tentando se dar um apoio aí. Você tá machucado, você vem fazer sapatifaria? Ô, vai se foder, tio. Ô, vida, calma. Que vida, parceiro. Tá achando que você tá falando com essa mulher, tia, zão? Gostoso, moleque cremoso. Hum, hum. Vocês estão assistindo Retrospectiva 2019 do Canal do Delício. Belê? É nóis que tá. Eu tô trabalhando com a minha cara, parceiro. Ô, querido. Eu tô trabalhando com a truta. Calma a vida, aí eu sei. Eu tô falando. E por quê, parceiro? Qual que é a fita? Só jogou ladrão, chamando. Não, parceiro. Tu trabalha com a truta. E aí, os meninos aí não podem dar uma força pra mim? Quer deixar o cara aqui ou o cara desse cara aqui, ó? Ô, mano, você não tem como. Tá bom, mano. Tá trabalhando, parceiro. Tô brincando, não. Tá bom, mano. Desculpa aí, mano. Por quê, cara? Tira a mão de mim, mano. Beleza, mano. Dá um abraço, então, pelo menos, aí. Dá um abraço, cara. Dá um abraço, parceiro. Vocês estão assistindo Retrospectiva 2019 do Canal do Delício. Beleza, é nóis que tá. Ó o cliente. Demora! Demora essa? Acho que é merda. Ó o cara forzado, mano. Tá vendo, porra? Olha, você tá querendo o quê, meu? Calma aí, chefe. Só tô... O quê? Você tá levando uma comigo, porra? Não, não tô levando. Tô só vendo se o cara atende eu aqui. Caralho, porra. Desculpa aí, mano. Cuidado aí, pra não... Ah, vou embora. Ó, bom dia. Não tem ninguém, não? Cliente! Já vai! Ó o cliente! Oi, meu. Tá maluco? Não, mano. Comendo, tio. Eu sei, mano. Tá assustou, meu. Ah, tô com fome. Não, também tô, mas espera um pouco, né? Ah, vou esperar um pouco, mano. Já tá fio. Não é você que acordou quatro horas da manhã? Não, tomei a cor do cedo, meu irmão. Nada a ver. Passado, né? Ó, vou em outra lanchonete. Ô! Ô, meu. Tá maluco? O que foi, mano? Tô de novo, meu. Tá louco? Ah, calma, velho. Só tô se levando o cara. Eu quero comer alguma coisa, mano. Espera aí. Vai ficar estressadinho, mano? Boa, acordei daquele jeito hoje, mano. Tô bom, não, mano. Vocês estão assistindo Retrospectiva 2019 do Canal do Delício. Belê, é nóis que tá. E aí, Dio. Pô, tá panguando, maluco? Panguando o quê, velho? Panguando, mano. Com o celular aí em cima, aí, Dio. Você é louco? Leno. Vai, maluco, vem aí, cata o bagulho, velho. Sai a milhão, aí, aí. Qual o problema, tio? Tô aqui de boa, mano. Tá de boa, mas tem que ficar ligado, mano. Você nem parece que é da Baixada, Dio. Acorda pro mundo. Ô, querido. Onde é que vende aqui camarão de seis reais aqui? Tem um... Falaram que tem um quiosquinho, mas é verdade? Tá louco? É assim que você aborda a pessoa, mano? Não, só tem uma pergunta. Chega a milhão, aí depois faz uma pergunta. É? Você não sabe? Tá louco, sai fora, mano. Sem maldade, para. Valeu, desculpa aí. E aí, mano? Se liga aí, velho. Vem alguém aqui por trás aqui, jacata o bagulho aqui, sai no pinote, seu vacilão. Pô, vai se foder, rapaz? Dá licença? Dá licença, só tô te dando um toque, você fica aí, ó. Porra, acorda pro mundo, Dio. Querido, onde é que vende aqui camarão de seis reais? Parece que é sete reais, você sabe? Não sei informar, cara. Não sei informar, vai se foder, rapaz. Dá licença. Poxa! E aí, panguão? Eu vou ficar panguando aí com o celular na mão. Tá moscando o quê, tiozão? Qual foi a sua ideia aí, parceiro? Qual foi, não? Deixa eu trocar uma ideia com você na moral, certo? Não, abaixa o dedo aí que você não tá falando com o seu parecido, não. É pra baixar o dedo, não é pra baixar. Olha na minha bolata do olho, Dio. É, que olha na bolata do olho. Você fica panguando com o bagulho aí, mano. De repente alguém cabe o seu celular. De repente? Como assim vai meter a mão no meu aparelho? Qual foi a sua ideia aí, parceiro? Não, não vou pôr a mão, não. Querido, onde é que tem um quiosque aqui de camarão? Não sei de nada, não, parceiro. Vai no teu corre, tá metendo louco aí chegando, querendo tomar meu aparelho. Qual foi a sua ideia aí? Não, querido. Eu queria saber onde é que vende camarão. Não sei, parceiro. Eu tô vendo agora um lugar aqui pra pedir informação aqui. Beleza, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O quê, Dio? Ó, aqui, ó, parceiro. Fá, tudo bem? Fala. Ó, você não tem benguando a cara. Vamos ficar com o celular na mão desse aí panguando aí. É problema teu? E se vem alguém aí, pega e sai correndo? É problema teu? Nossa, só tô te avisando. Você não tá vendo que aqui é fácil a área do cara dar um pinote com o seu celular? Não, não é fácil, não é fácil. Deixa eu te fazer uma pergunta, amor. Onde é que tem um quiosque aqui que vende um camarãozinho de oito reais? Você sabe? Toda essa historinha é só pra falar isso? É. Só queria uma informação, porque falaram que é por aqui. Ah, tá ligado. Vocês estão assistindo Retrospectiva 2019 do Canal do Delício. Belê, é nóis que tá. É o quê, meu grito? Não, pode vir. Vou pegar na mão. Mas é o quê? É bicho? É. É cobra? Não, mas não tem veneno. Vou pegar. O que foi? Você quer abrir? Você fala que é bicho, é assim? Não, é assim. Pô, a bermuda tá caindo. Você é doido, mano? O que você pensou que era bicho? Eu pensou que era bicho. Valeu. Shhh. Vou pegar na mão. Na mão. Que perigo, né? Se passa alguém aqui. Mas essa não tem veneno, não. Vou pegar não. Pode ficar tranquilo. Tem veneno? Vou pegar aqui. Vou pegar. Vou pegar na mão. Que porra é essa, mano? Sinto. Caralho, pra mim era uma cobra. Não, pra mim pôr na bermuda. Que porra é essa, mano? Que porra é essa? Que porra é essa? Valeu. Desculpa aí. Vou pegar na mão. Vou pegar na mão aqui. Peraí, cuidado. Não tem veneno. Não conheço. Acho que não. Obrigado, rapaz. Cobre. Ah? Cobre. Ai. Sinto. A bermuda tá caindo. Valeu. Falou. É nóis aí. Obrigado. Irmão. Querido. É isso aí, fio. O que? Vou pegar na mão. Você é louco, velho. É uma cobra. Vou pegar na mão. Mais nada. Você não é homem? Peraí, o quê? Você não é homem pra pegar esse carro. isso daí na mão, velho? Tá louco? Ô, Romano. Tá louco, rapaz? Oi? Ô, você é palhaço, hein, meu? Nada. É o meu cinto. Ô, você parece que é louco. Desculpa. Desculpa nada. Abaixa a mão aí, velho. Calma, mano. É o cinto. Minha calça tá caindo. Você tá me achando que era de otário. Mas você pensou que era... Se liga, mano. Pensou que era o quê? Desculpa aí. Você tá louco. Beleza. É nóis. Toma o Oriente. Valeu. Obrigado, mano. Bora, mano. É só o cinto, só. Vocês estão assistindo Retrospectiva 2019 do canal do Delício. Belê? É nóis que tá. Peraí. 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 Sexy é perder o quê? Certo. Não. Peraí. Tá. Peraí. 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 Música Tudo bem? Sabe o que eu peguei aí? Nada. Sou o Toninho Tornado da Rede TV do João Kleber. Eu faço as pegadinhas, eu tava gravando pro meu canal, tudo bem? Na brincadeira aqui eu não peguei nada, eu só baixei aqui pra ver a reação de vocês. Posso colocar no YouTube? Pode? É nesse canal aqui, ó. Canal do Delício. Pode colocar? Pode? Valeu. Obrigado. Ei, Amílio, Amílio, o que você pegou meu aqui? O que? Não sei, você que pegou aqui, você que pegou aqui, você que pegou? O que você levou meu? Eu? É. Tem certeza? Você abaixou aqui e pegou o que que você levou meu? Nada. Como nada? Como nada? Não peguei nada. Como nada? Pô, você pegou aqui, rapaz. É tão malaca. E aí, você pegou o que? O que vocês escolheram aí? Você pegou uma coisa aqui. O que você escolheram aí? O pelo do cacu. Você pegou meu aqui. O que você pegou meu aqui? Pegou o que que você perdeu? Você pegou aqui agora. O que é? Que eu peguei? Lógico que você pegou aqui. Peguei o que? Você pegou no Natal Tchão aqui, mano? Vocês estão assistindo Retrospectiva 2019 Do canal do Delício Beleza, é nóis que tá Só perguntar pra vocês Bloco 3, onde que é? Deixa eu só dar uma amarradinha aqui no tênis Meu Deus Mas é porque eu tô procurando a festa aqui O que que foi? O que que foi? Vocês estão assistindo Retrospectiva 2019 Do canal do Delício Beleza, é nóis que tá É o que eu te falo Beleza E aí Mas eu não posso, né Você sabe que eu sou casado, é embaçado, né É Então, saí de casa É, eu vim pra cá aqui hoje pra dar um rolê e tal Vou pedir Vou pedir pro cara tirar aqui E aí eu vou te mandar pra você acreditar Você desacredita? Tá bom, já te mando aí, tá bom? Beleza, valeu, beijo Tchau, tchau E ó, não me liga não, meu Você fica me ligando aí E aí vai dar B.O. a qualquer hora Tá bom? Tá bom, tchau E aí, brother, beleza? Ó, tonteiro Desenrolando uma ideia aqui com B.O.zinho Aí sim A mina eu sou casado, mano A mina às vezes fica me ligando Eu falei, pô, meu Não me liga que vai dar B.O., mano Aí você fala, você avisa, avisa A mina fica Toma, toma, liga Aí você não tem a moral de tirar uma foto pra mim? Tem a moral Só tirar uma foto só pra me mandar pra ela Tem a moral mesmo? Beleza? Só apertar no meio aqui Beleza? Tem a moral? Aí tira daí mesmo Dá um zoom, beleza? Beleza? Mostra pra ela E aí, irmão Tá tirando, tio Palhaçada do caralho Esse bagulho aí, maluco Só que não E tirar o quê, mano? Mano, é só pra me mostrar pra mina Não, tio, você tá de palhaçada? Não, tal bagulho, senão eu quero ver você, tio Não, mano Você é louco? Tá me tirando? Mano, é só pra dar uma... Você tá louco, maluco? Vai se... Ô, tomei um estimulante só pra mostrar pra ela, mano Não, não, você é louco? Tá de palhaçada com a minha cara? Não, mano Aqui Qual é, mano? Calma, vida Deixa eu te falar Tá de palhaçada comigo, maluco? Ô, pedra preciosa, calma Ô, pedra preciosa o quê, maluco? Se toca, tio Tá bom, mano Desculpa aí, mano Se toca, mano Ô, cinderela Você tá nervosinho aí Nervoso o quê, maluco? Se toca, mano? Vai embora, vai Vaza daqui, mano Vem mesmo, mano Valeu Obrigado aí Tô ligado Vai lá Você sai, parça Tô com a minha É, mas você me ligou Ontem três vezes à noite A mulher quase pega Sua ligação É Tá, mas não faz isso, meu Eu tive que sair Fora de casa hoje Pra mim vir aqui No horto florestal Aqui no parque Pra mim poder Tirar uma fotinho Pra te mandar Tá bom? Desacreditando, né? Tá bom Você vai ver, então Eu vou pedir pro brother Tirar aqui Valeu Beijo Tranquilo? Seu nome? Felipe E aí, Felipe Pão Firmeza, mano? De boa Então, deixa eu te dar a letra Aqui, eu tô catando um B.O Cantando um B.Ozinho Eu sou casado, né, mano? Pô, mano Tá ligado quando a mina Fica ligando, mano? Sei, imagina Tipo, quero mais Quero mais Quero te ver Quero... Tá ligado? Porque a pegada aqui é monstra Tá ligado? Você é bonitão, hein, moleque? Tá catando alguém? Tô nada Tá devagar Ah, você tá noiva ou tá casado? Aí é de compromisso Então, Cinderelo Daí Qual que é a pegada? Eu... Você tem a moral de tirar uma foto? Tira Só pra mim mandar pra mina Pra botar uma fé? Tira aí pra mim Vou até levantar aqui pra tirar Demorou? Demorou Fica aí só Dá um zoom só Oi Aí Ficou legal Cara, capricha Não mete um zoom agora, hein Ih, tio Qual que é a fita? Tá tirando? Só tira pra mandar pra mina Você é louco, João Tira o bagulho Tá chapando? Você tem que prestar atenção, rapaz Calma, Cinderelo Respeita, tio Não tá vendo ali? Tem mulher ali em cima, rapaz Calma, filho Eu tô mostrando pra você Que conduta é essa daí? Só tá nós dois, vida Calma Tirar a mão da minha cara, rapaz Não, mano, você vai ficar nervoso, mano Se não tiver por aí, você vai ver, hein Vou ligar todos os parceirinhos aí Você tá fodido, hein Eu vou fazer o quê? Ah, parça, as ideias suas Tô pedindo uma foto, bebê Calma, vida Tá mostrando o pau pros outros? Vida não, parça Falou, valeu Tô ligado, mano E aí? Beleza? Ficou? Posso? Pode sim, pode sim E aí, não, firmeza É o que eu te falei Desculpa aí Beleza Meu, já falei pra você É mó bucha porque eu sou casado, homem Aí vai dar B.O Eu tive que dar uma escapada aqui pro Horto hoje Pra mim conseguir mandar foto pra você Como é que eu vou ficar tirando foto dentro de casa lá? A mulher é embaçada, mano Já, a mulher já embaçou Eu não fico embaçando O telefone toca Já aparece seu nome Lá eu já tenho que dar um louco lá pra Tá Firmeza Eu vou pedir pra um truto aqui tirar Você tá desacreditando, né? Tá bom Tá bom Você vai ver O bagulho é O bagulho é monstrão Valeu Beijo E aí, parça, beleza? Tô só, viva Tranquilo, de boa? Então, mano Eu sou casado Pode ser E eu tô catando o meu azinho Quem é, né? Tá pegando alguém? Tá sempre Cadê-lo, velho? Isso aí, ô cinderelo Então, cinderelo Deixa eu te falar A parada é o seguinte Você tem morante não? A foto só pra mandar pra mim, não? Você é moral? Aí daqui mesmo eu já despacho Eu já apago Tá bom Só vou tirar esse Você quer morante dar um zoom? Tem, pode, pode Aí Tira uma assim primeiro Pronto Aí Pronto Aí Tá bom assim, mostra Gente, você tá chapando, João? Não, só tira Vai rapidão, aí Tira a foto Você tá chapando, mano Só tirar pra mim Vocês estão assistindo Retrospectiva 2019 Do Canal do Delício Delê É nóis que tá Opa, beleza? Tudo bem? Tudo bem? Como é que tá? Tranquilo? Beleza Ô cara Eu queria te pedir um favor Assim, não sei se Tá no seu alcance, né? Também de você deixar a bike aí Então, qual que é a pegada? Eu gosto de fazer caminhada de manhã Sempre aqui, né? Aqui na baixada E daí um amigo meu, mano Ó, ele me deu essa calcinha aqui, ó Você acredita, velho? Você acredita, velho? Ele me deu essa calcinha, mano E eu tô todo assado Tô na pele viva Eu pensei que eu tava até menstruado Na hora que eu olhei o sangue Você não pode ir ali no banheiro do bombeiro Não passar? Pô, tá de sacanagem comigo, irmão Não, só pra passar na virilha Tá maluco, né? Não tem como Não dá, né? Tá lá, mano Tá bom Obrigado, viu? Tudo bem? Legal Beleza? Beleza Cara, você não pode ir Você tá muito ocupado aí, não? Mais ou menos, velho É? Esperando o cliente Ele fazer um exercício na praia Ah, você tá Você faz um... Você dá aula? Eu dou aula Olha que legal de quê? De profissional na praia Pô, da hora, hein, mano Pena que eu não... Eu até queria brincar um pouquinho aí Mas tá difícil Eu tô andando aí desde manhã, velho Daí, ó O colega meu me deu Essa calcinha E aí, mano Você acredita? Aí eu tô andando desde manhã Coração Coração Eu tô na pele viva Você acredita? Aí eu comprei essa pomada O cara falou que é muito boa E ali no banheiro do bombeiro Essa hora não fica ninguém Se eu for lá com você Rapidão Eu fico tipo de frangaçado Só pra você passar na minha virilha Não, não, não Só pra passar um pouco Não, não, não Fazendo fábrica Não, não, não Querido, você só vai passar com o dedo Não, não, não Fora, tô fora Puxa, não tem como Não, não tem como Não dá, né? Não dá Tá bom Obrigado, viu? Pode dar uma força pra mim, querido? Fala aí Nossa, até desculpa te incomodar aqui O seguinte Eu tô andando aqui desde manhã Né? Eu sempre ando Você é daqui? Sou Então você faz caminhada aqui também, né? Até que hoje o sol não tá nem muito forte, né? Querido, imagina Um amigo meu me deu essa calcinha Aí, peraí Deixa eu só falar pra você Aí o que que acontece? Calma aí Eu tô todo na pele viva aqui Na carne Não Não, fazendo favor É só pra você passar a pomada Beleza? Tranquilo? Nossa, que lua, hein, velho? E o que foi? Nossa, tô todo do lado Deixa eu te fazer uma pergunta, mano Um brother meu Eu faço caminhada aqui Sempre de manhã Eu acho que hoje eu abusei um pouco, né? Um amigo meu pegou Me deu essa calcinha Tá vendo? Daí o brother me deu essa calcinha, mano E aqui tá tudo no sangue, mano Vermelho Tô todo assado Aí eu peguei essa pomada agora ali Que o cara falou que é boa Não fica ninguém ali no banheiro do bombeiro Vamos lá comigo Eu fico de frango assado Aí você só pra você passar na virilha Tá louco? Hã? Frango assado Frango assado É não, fica assim, ó Tipo frango só pra você passar na virilha Você tá maluco? Não dá, não? Não, tá louco Não tem como? Não, tá louco Nossa, mano Tá tudo vermelho Quer ver? Não, não, não Não dá pra ver Delício Vocês estão assistindo Retrospectiva 2019 Do canal do Delício Belê? É nóis que tá Vou trocar uma ideia pra você rapidão Beleza? Fala aí Não, pera aí Tá em choque, mano Cheio de gente passando aí Fala aí, tio Deixa eu te falar uma parada Mas é o seguinte Aniversário da minha filha Tá fazendo 17 anos hoje E eu queria comprar um presente pra ela Certo? E? Só que eu tô sem grana e tal E te passar uma parada aí por 50 contas Parada, tio Cano Cê é louco, irmão? Pera aí, mano Cê vai ficar falando Outra pessoa passando aí, mano Não cano cê tem 50 contas Que cano o quê, droga? Cê é louco, mano? Que louco, irmão Na moral Só pra vir comprar um negócio Pra minha filha, mano De aniversário Baratinho, de boa Cê tem a moral, mano? Comprar o quê? Cê é louco É isso aqui, ó E aí, vai tomar no seu cu Caralho, se fudeu, seu troco E aí, parceiro, beleza? Beleza Tranquilo aí? Tá esperando alguém, não? Não, boa Tá, suave? Suave Vou trocar uma ideia com você, namorada A parada é o seguinte Aniversário da minha filha Certo? Tô fazendo 17 anos hoje E eu não consegui levantar um dinheiro lá na comunidade Tá ligado? Só um rapaz boa pinta e tal Moleque delicioso Delicião Com toda a educação E eu precisava passar uma parada pra você Pode falar Cinquenta conto, mano Só pra você me ajudar Ficando Cê é louco, cê é crime Cê é crime, mano Vou passar o bagulho pra você Na moral Cinquenta conto, mano Cinquenta conto, tá louco? Não, mano Na moral, mano Cê é crime Que crime, irmão Só pra me ajudar Pro aniversário da minha filha Tô dando o bagulho pra você Não, cê é louco Não, mano Tô dando o bagulho pra você Cê não quer o barato, mano Cê é louco Cê é crime Cinquenta conto Cê tem cinquenta conto, mano Tem, mano Cê é crime Esse cano aqui Cê pensou que era o quê? Pensou que era cano? E oi, parça Beleza? Beleza Vou trocar uma ideia com você rapidão Pode, pode Fermes Rapidão Deixa eu só te falar uma parada Minha filha faz aniversário hoje Dezessete anos Eu queria comprar um presente pra ela E tal E aí eu não consegui descolar uma grana na comunidade Lá e tal Cê não tem cinquenta conto, não Vou te passar um barato Tô sem nada Tô treinando aqui, tô de boa Tô sem nada Não trouxe carteira, não trouxe nada Não, coração Deixa eu só te falar uma coisa Só te passar na educação Não vou te passar um cano Não, não Não curto isso aí, não, meu Calma, mano É um cano Não curto isso aí, não Pera aí, mano Deixa eu falar Eu não curto isso Tô treinando aqui de boa Me deixa em paz Mano, eu vou te passar um bagulho cinquenta conto Você vai me ajudar Eu vou comprar Vende pra outro Eu não curto, eu não curto Sabe o que eu tô falando, mano Não, não Eu não curto, eu não curto Esse cano aqui, mano Vai no gol Vai no gol Vai no gol Vai no gol Calma, mano Calma, meu Calma, velho Calma, beleza Tá bom, mano Beleza Calma Beleza Beleza André Tudo bem? Tudo bem Jóia Grande André Você tá bem? Eu tô feliz pra caramba, né A produção mandou pra mim Né Tô com a música na cabeça aí O hit do verão aí Isso aí é o hit do verão do Delício Colocou, ficou bom Aí a produção parece que já deixou aí Já letra, os bordões, meu Bora gravar isso aí pra soltar pro mundo inteiro aí Pra cair na boca do mundo Claro Partiu, vamos lá? Vamos nessa Partiu, vamos lá Por favor, valeu Aí sim, hein Por favor, primeiro o maestro aí O maestro na frente E agora fica tudo bom, hein Top, hein Coraçãozinho tá mil já, hein É aqui que vai sair o hit mesmo Vamos passar o trem Vamos passar o trem aí Então é daqui que vai sair o hit A produção deixou tudo aqui, né Então vamos Acho que tá aqui atrás, isso Vamos ouvir Então trouxe aí o caderno aí Legal Tá joia Delício Canelo Cinderelo Ah, moleque Calma a vida Da tribo Coração Coração Princeso Pelê É nóis que tá Delício É nóis que tá